Essa não! Meu saco mágico está vazio! Agora não posso entregar presentes pra ninguém! Tudo bem, Papai Noel. Em algum lugar devem estar os presentes. E o AJ e eu vamos encontrá-los! Obrigado, Blaze e AJ. Eu sei que podemos contar com vocês. Esperem! Não vão, não! Eu quero ir também! Que bom pra você, esmagador! Esmagador, você se sentiu mal com o que fez e agora você quer ajudar a trazer os presentes de volta. Todos os presentes? Nem pensar! Eu só quero o meu presente de volta! Esmagador, não se esqueça! É importante ajudar o Blaze a encontrar o presente de todo mundo. Porque todos deveriam se sentir especiais no Natal. Se você está falando... Vamos lá, esmagador! Precisamos nos apressar em encontrar os presentes! Esperem por mim! Boa sorte! Boa sorte! Nada vai me sentir de acelerar. Nós somos assim. Preparamos corações. Que cortes emoções. Vamos pra mim! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri